É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Correr, correr atrás Objetivos conquistar E pra quem sonhava alto Hoje pude realizar E se minha mestra é ser feliz Ninguém me impede de lutar Lutando, lutando, sem lutar Não há conquista Com muita fé em Deus Olha nós aí na pista Pra quem tinha duvidado E desacreditado Aê, não somos mais um Na lista dos fracassados Lutando, lutando, sem lutar Não há conquista Com muita fé em Deus Olha nós aí na pista Pra quem tinha duvidado E desacreditado E não somos mais um Na lista dos fracassados Correr, correr atrás Objetivos conquistar E pra quem sonhava alto Hoje pude realizar E pra quem sonhava alto Hoje pude realizar E se minha mestra é ser feliz Ninguém me impede de lutar Lutando, 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 sem lutar Não há conquista Com muita fé em Deus Olha nós aí na pista Olha nós aí na pista Pra quem tinha duvidado E desacreditado E não somos mais um Na lista dos fracassados E não somos mais um Na lista dos fracassados Hoje eu vou te ajudar Com muita fé em Deus E não somos mais um Na lista dos fracassados E não somos mais um confidente A CIDADE NO BRASIL